Faltam pessoas para a gente acreditar e votar, né? E as pessoas de bem acabam saindo da política, né? Não saindo da política. A política é terrível também. Aí, para mudar o Brasil, só o Martinez. Aí sim, aí é o nome certo. Para assumir o poder, não é não? Vamos lá. Gente, vamos lá. Boa noite, nós estamos fazendo aqui a revisão e vamos também fazer um trabalho sobre imputabilidade. Agora, eu vou terminar mais cedo, às 8 horas, porque a professora vai fazer uma live, né? Duas professoras amigas, a professora Kátia e a nossa outra professora, que é uma professora excelente também. Eu quero que vocês prestigiem aí, assistam a live, que também é algo muito importante. Bom, gente, vamos aqui. Na realidade, eu já fiz a revisão. Eu vou disponibilizar para vocês no Avar. Uma hora e pouco, vocês vão assistir. E vão ver os assuntos que vão cair. E são, assim, os pontos mais importantes, né? Que vocês devem estudar. Devem se aprofundar, certo? Antes, porém, eu vou fazer algumas colocações aqui importantes de nomenclatura, certo? E aí vocês vão anotando aí os pontos bons. Depois vocês vão ver o vídeo de revisão. E a gente entra hoje em um pouquinho de iniputabilidade. Legal, gente? Certo? Olha, vocês devem, primeiro ponto aí, que é um ponto que é importante para que todos vocês estudem, é a questão da... ponto importante para estudar aí, ó. É a questão da tentativa e da consumação. Perto? Vocês têm que dar uma estudada aí na tentativa e na consumação, reforçar bastante esse entendimento de tentativa. E existe um nome, está no livro. Eu gostaria que vocês anotassem aí. Existe um nome, porque às vezes você sabe a matéria. Mas eles trocam o nome. Eles trocam o nome. E ao trocar aquele nome, você se perde totalmente. Você sabe o que é, mas trocou o nome Uris. Ou seja, deu mais um sinônimo daquele nome. Então, eu queria que vocês anotassem aí, muito importante aí para vocês. Nessa linha, nessa linha final de estudos. A tentativa cruenta. Anota aí. É a tentativa cruenta. Anota aí. Tentativa cruenta, gente. É a seguinte tentativa. Você dá três tiros na pessoa. A pessoa cai. Chega a polícia. Você sai. Então, houve uma circunstância alheia à sua vontade. Que você ia descarregar o revólver todo. Mas você fugiu, porque chegou a polícia. Aí a polícia dá um socorro. E o médico faz uma cirurgia muito difícil e salva aquela pessoa. Essa é a tentativa cruenta. Ou seja, é uma tentativa que ocorreu o salvamento, mas não por você. Certo? Por outro exemplo. Entendeu? O exemplo clássico é esse aí. A partir desses exemplos, vocês vão estudar. Recorce bastante a questão da consumação. Principalmente os delitos que sejam... Os delitos que sejam... Aqueles delitos que sejam... Materiais, que exigem a consumação. E os formais, que só exigem a conduta. Eu dei bastante nisso. No livro tem também. E no vídeo de revisão tem explicando também esses detalhes. Dê uma olhadinha, que é muito importante aí, gente. Nas teorias causal, valorativa, finalista. Finalista sistêmica, que é uma teoria mais complexa. Anota, anota aí os pontos importantes. Finalista sistêmica, que é algo muito importante para vocês estudarem. E tem uma linha que vocês podem estudar também, que eu acho que é muito importante. Porque às vezes cai muito o exame da ordem. E a preocupação minha também é preparar vocês. Lógico, que antes da preparação vem a formação. Vêm os conceitos de habilidade, né? E de desenvolvimento de competência e de habilidades, que a formação também impõe. Mas é muito importante também que vocês estudem. Alguns já começam a se ambientar, a se preparar para o exame da ordem. Então, no exame da ordem você tem essa questão importante, que significa a ação significativa. Isso tudo naquela linha de conduta. Valorativa causal, finalista sistêmica, a ação significativa. Certo? Então, é importante dar uma estudada nisso aí. Muito importante também é o artigo 13. Isso tudo está no vídeo que eu fiz de revisão, tá, gente? Eu fiz uma revisão rápida no vídeo, bem sucinta, bem objetiva. Vocês vão ver o que é que está lá no vídeo. As causas relativamente independentes. O artigo 13, né? As causas relativamente independentes. As questões das causas concomitantes. Supervivientes. Está tudo explicadinho aí no vídeo que eu fiz. Vocês vão pegar o caso também aí, tá? Crime informal, crime material. Deu uma estudada, eu bati bastante isso em sala de aula. É muito importante também a questão das teorias. Anota aí, estão anotando? Bi partida. Não deixe de estudar também pelo questionário, não. Porque o questionário também é ótimo. E não só os questionários, as aulas e o vídeo de revisão que eu fiz, né? A teoria bi partida, a teoria sim partida e a teoria quadra partida. A sim partida é a mais aceita pelo Supremo. É a que é aceita pelo Supremo, pela doutrina. A bi partida, fato típico, antijurídico. A sim partida, fato típico, antijurídico e culpável. E a quadra partida. Ou quadra partida. Fato típico, antijurídico, culpável e punível. Tem um quarto elemento que é punível. Aí, para muitos, essa punição, já expliquei isso, ela está ou no fato típico ou na culpabilidade. No fato típico, eles argumentam que o fato típico tem. O preceito primário e o preceito secundário. Ela pode estar no preceito secundário. E na culpabilidade, a punibilidade está na culpabilidade. Porque você vai medir o grau de culpabilidade e você vai medir a proporcionalidade dos atos, bem como você vai medir também na individualização da pena. Esse grau de culpabilidade, a própria individualização da pena. Olha aí. Individualização da pena. O que significa individualização da pena? Significa colocar uma pena proporcional ao ato que aquele agente, aquele autor deletivo, cometeu. Então, se você coloca isso dentro desse parâmetro, o que vai acontecer? Você vai ter a individualização da pena. Então, a culpabilidade estaria... A pena estaria na culpabilidade para aquelas que adotam a teoria bipartida. Estudar as teorias de clima analítico, clima material e clima informal, que é muito importante também. É importante que vocês saibam que no júri, a nota é importante, ele já deu em sala de aula, só estou tentando reforçar esses assuntos aí para que vocês fiquem bem preparados. No tribunal do júri, e aí eu vou linkar processo com penal, porque é bom para o aprendizado de vocês, no tribunal do júri, você tem o quê? Você tem sete jurados leigos que podem julgar as teses. Vamos imaginar que você seja advogado de defesa e que você bolhe uma tese de legítima defesa. Essa tese pode ser a tese principal. Na tese secundária, subsidiária, perdão, subsidiária, vocês podem utilizar a inimputabilidade. E você utilizando a inimputabilidade na subsidiária, os jurados podem julgar não só a legítima defesa, como a subsidiária. Observe que os jurados têm soberania das votações, ou seja, são soberanos. Então, eles podem condenar o réu? Podem. Mesmo que você argumine duas teses de legítima defesa e de inimputabilidade. Pode condenar o réu? Pode. Pode absorver o réu por legítima defesa? Pode. Pode absorver o réu por inimputabilidade? Pode. Então, são essas possibilidades que podem ocorrer, dependendo do caso concreto, da fundamentação, da defesa e do Ministério Público. Certinho, gente? Então, fiquem atentos a isso, porque é importante que vocês façam esse link com a prática. Depois, vocês vão ver isso depois nos recursos, mas agora, de forma simplória, a decisão do júri, você pode recorrer para o tribunal. E quando você recorre dessa decisão do júri para o tribunal, o que ocorre? O tribunal pode, embora o júri tenha o veredito, soberania dos vereditos, no recurso que você fizer para o tribunal, o que é que pode ocorrer? Pode ocorrer que no recurso que você fizer para o tribunal, o tribunal possa rever essa decisão do primeiro grau e colocar a decisão inversa. Certo? Se você foi absolvido por letra de defesa, o tribunal pode condenar. Se você foi absolvido por iniputabilidade, o tribunal pode colocá-lo como imputável. Se você foi condenado, o tribunal pode absolver por letra de defesa ou absolvição por iniputabilidade. Entendeu? Então, atente para esse mecanismo de recurso. O recurso pode reverter totalmente ou parcialmente a decisão recorrida. e só se recorre quando se perde. Esses são conceitos básicos que eu gostaria que vocês tivessem. Outra coisa muito importante para vocês estudarem, anote aí, os irmãos Xifopagos. Xifopagos. XI, FO, com acento P-A-G-O-S. São aqueles irmãos que nascem juntos. Aí, dê uma estudadinha nisso aí que é importante na doutrina, na jurisprudência. Pode ser que não seja, pode ser que não caia essa questão. Ele tem um banco de questões aí, a gente não sabe quais são os que vão cair. Mas, o importante não é isso. O importante é o aprendizado. Isso aí são questões que às vezes caem no exame da ordem. Então, os irmãos Xifopagos, eles como como autores deletivos e como réus. Como autores deletivos, como réus, como vítimas também. O que ocorre com eles na condenação, na não condenação. Eles como vítimas também, o que ocorre, tudo direitinho, vocês não estudaram. Gente, uma coisa importante aí, eu já dei também em sala de aula, é a questão do, a nossa equipe é muito importante, a imputação objetiva. Que é aquela teorização da imputação em que você vai ver o risco, além de fato típico, antijurídico, vou utilizar a bipartida aqui, você vai ver o risco ou a lesão do ato criminoso. Com suas consequências. Então, você não faz uma tipificação meramente formal, matar alguém, ou antijurídica, tem causas excludentes diante de antijuridicidade ou não. Você faz com mais profundidade. O risco de lesão e a lesão em si, o risco de lesão e a lesão em si que ocorreu, o risco de lesão e a lesão em si que ocorreu com referência a esse ponto. o risco de lesão e a lesão que ocorreu com aquele ato criminal e mais as consequências como um todo daquela lesão. Então, você observa algo mais profundo nessa imputação objetiva. Tá bom, gente? Então, esses pontos são importantes. Vamos agora começar um trabalho nosso sobre a inimputabilidade, que também é um assunto que cai. Eu vou deixar o vídeo da revisão lá no Avar de vocês. Eu vou deixar o negócio do Chifó para vocês darem uma lida, que é a revisão de Penal 3, que vocês também têm interesse. E vou deixar esse que trata dos assuntos, uma linha geral que a gente fez aqui, das possibilidades e mais também da inimputabilidade, que é um assunto que vai cair também. Cai na V3, é um assunto importante, está sendo bastante discutido aí com o caso Matheus Meira. Tá bom, gente? Certo? Diga, meu querido, fale alto. Alô, está se ouvindo agora? Estou ouvindo, pode falar. Pronto. Me sacude, professor, eu tenho uma dúvida, essa questão da infrutabilidade. A pessoa tendo um surto momentâneo, ela pode ser absorvida? Momentâneo, ela só teve um ato só naquela hora e depois foi comprovado que ele realmente teve, ele é uma pessoa com patologia. Certo, então vamos lá. Hoje essa pergunta é muito boa para você. Olha só, um ponto importante que vocês devem anotar aí, anote aí. Toda vez que você for considerado inimputável, você não vai utilizar a palavra absorvição somente. Você vai utilizar tecnicamente a absorvição imprópria. Pode ser. Você vai utilizar a absorvição imprópria. Certo? Porque na verdade você foi absorvido, mas não propriamente, não no sentido real da palavra. Porque quando você é absorvido, vamos supor, você está no júlio, você é absorvido, não é isso? O que acontece com você? Você volta para onde? Para casa, não é? Concorda comigo? Na verdade é isso? Você foi absorvido, não tem outro crime, não tem outra prisão, não tem nada, você volta para casa. Mas quando você for absorvido impropriamente, ou seja, considerado inimputável, você pode sofrer uma constricção, uma forma de... é uma forma de constrangimento, de compulsoriamente ter que fazer uma terapia, uma terapêutica, confinado, fechado, no hospital de custódia e tratamento de psiquiatra, o HCT. Aí você vai para lá, aí você vai dizer, eu quero ir para o cinema, quero ir na padaria, pode? Pode, gente? Você pode dizer ao juiz, ah, eu não vou hoje não, eu vou amanhã para o HCT. Não, pode. Não. Então você vai coercitivamente, você vai compulsoriamente. Há uma discussão muito grande, doutrinária, se isso é pena ou não é. porque pena vem do termo penalizar, vem do termo imputar alguém algo. Quando você tem que pagar, você tem que pagar multa, é uma pena pecuniária, não é? Você vai dizer, escolho pagar ou não? Não, você está constrangido a pagar. Há um constrangimento. Então, será que as teses da ineputabilidade, que elas se baseiam, por exemplo, elas se baseiam na necessidade de você estar num hospital psiquiátrico para tratamento diante da sua periculosidade para o meio social e sua proteção também pessoal. É uma mão de duas vias. Ela vai lhe proteger, a ineputabilidade lhe protege, é uma proteção que você tem e além dessa proteção, além da proteção que você que você tem, de você sair à rua e alguém te machucar porque você não tem discernimento ou pode surtar, além disso, você vai ter o quê? Uma periculosidade para o meio social. É por tempo indeterminado, e você fica lá no HCT até que você possa ter um laudo, é o caso de Mateus, que ele já tem esse laudo psiquiátrico, de cessação de periculosidade. Eu fiz um trabalho de reportagem na rádio, vou passar para vocês, científica, um Cabrini falando, outras pessoas falando, o próprio Mateus, a entrevista dele, Mateus, Mateus Meira, e o próprio Guido Palombo, que é um médico psiquiátrico que não faz clínica, é médico especializado em psiquiatria, são 10 mil laudos no Brasil, 50 anos de carreira. Então, maior médico psiquiátrico a nível de laudos para a justiça, laudos de perícia psiquiátrica. Então, aí nesse momento ele tem um laudo de cessação de periculosidade. O Ministério Público já se manifestou contrário ao laudo, pedindo outro laudo, e o juiz é que vai julgar se ele vai sair ou não ao meio social. Ele pode voltar ao convívio social sem a periculosidade. Então, essa medida de internar você compulsoriamente, internação compulsória, por uma absolvição sumária, perdão, me perdoe, me perdoe, uma absolvição imprópria da ineputabilidade, ela é pena ou não é pena? Isso aí é para quem gosta de estudar, não vai cair um assunto desse na V3, não é lógico, mas se você quiser estudar, pesquisar, você vai fazer, dá uma lidazinha, dá uma pesquisada na internet, ela é pena ou não é? Aí, utiliza-se o nome URIS, mas o nome URIS ele não tem associação com, ou deveria ter, mas ele pode estar dissociado do nome que você dá em URIS a o que efetivamente representa. Então, utiliza-se o nome medida de segurança. Não utiliza pena, utiliza-se medida de segurança. Outro ponto importante, aí eu gostaria de pontuar também importante para vocês entenderem, há duas possibilidades. A segunda possibilidade é a possibilidade do do URIS oferecer quando você tem condições, não é um caso tão grave, ele oferece para você um tratamento ambulatorial e você vai no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Você vai no CAPS de manhã às oito horas, meio-dia sai, volta, aí tem que ter um grau de disciplina muito grande, uma família em cima, para no outro dia você voltar também. se você descumprir, pode até ser decretada uma prisão mesmo em regime fechado, ou então, no caso de inimputável, pode ser decretada a internação compulsória no HCT, que é o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. HCT. Então, o que acontece? Você tem duas medidas. Na hipótese da segunda medida, é considerado crime, perdão, é considerado pena ou não é pena? É pena ou não é? Na verdade, gente, olha aí, é pena ou não é? É punível absorção imprópria por inimputabilidade? Ela é punível ou não? Interrogação. Igual aí, vocês vão pesquisar. Eu, pessoalmente, criaria uma tese de um híbrido, né? Ela é uma pena com finalidade também terapêutica e de prevenção da periculosidade do agente com a sociedade e proteção do próprio autor deletivo, do próprio inimputado. Outra questão envolve também muito polêmica e é bom estudar porque a gente diz que esses assuntos estão caindo. Estão caindo na OAB hoje, mas podem cair daqui para vocês, uma perguntinha dessa aí, né? E vocês podem fazer um TCC sobre isso, uma pós-graduação sobre isso, podem fazer qualquer assunto sobre isso. Outra situação muito interessante para vocês estarem estudada é a questão, o segundo ponto para vocês estudarem é a questão do tempo. Em tese, o iniputável, o tempo dele é indeterminado, diferente da pena. A pena você tem a determinação judicial de quanto tempo você vai ficar preso. Mas na iniputabilidade, você não tem esse tempo, o tempo é indeterminado. E constantemente, periodicamente, está se fazendo um exame de cessação de periculosidade. Aí eu pergunto a vocês que é uma questão polêmica. Se, se, passado, antigamente, já tinha 30 anos, agora 40, tempo máximo de prisão, e no réu não conseguir o iniputável, né? O paciente, que o termo correto é esse, ele não conseguir sair por não ter esse laudo de cessação de periculosidade, ele pode ficar mais tempo do que 30 anos antes de 24 de janeiro, que foi a lei esse crime, Colocou o tempo, era 30 anos. Depois de 24, passou a 40. Então, ele pode ficar mais que 30 anos antes de janeiro de 2020, e depois de janeiro, 40, ele pode ficar mais tempo do que isso? Já que a lei não permite prisão perpétua? Ou confinamento perpétuo? Primeira pergunta. Segunda pergunta. ele pode, ele pode ficar mais tempo do que seria em comparação, analogia, se ele fosse imputável entre o mínimo e o máximo de pena para aquele crime, né? Vamos supor, o mínimo 6, o máximo 20, para aquele crime que ele cometeu. ele sem imputável, ele pode ficar mais do que no caso máximo aqui, 20 anos? É a segunda colocação. Porque senão, estaria tendo um tratamento desproporcional e desumano entre o imputável e o inimputável. Né? O inimputável sai mais cedo da cadeia do que o próprio inimputável, sem falar que o inimputável passa para um regime semiaberto e depois aberto e o inimputável não. Além do mais, a lei não permite prisão perpétua. Então, nós temos 20, 30, perdão, ou 40 anos, dependendo da época de condenação. Carlos Matheus Meiras, ainda estava, porque a condenação dele é antiga, na base de 30 anos. Eu pergunto, seria desumano deixar uma pessoa por sempre determinada? Essa é a primeira corrente que os humanistas vão defender, os garantistas. para aqueles mais prevencionistas ou protecionistas da sociedade, eles vão defender que essa pessoa não tem condições de voltar ao convívio social sem delinquir. E vocês vão ver na reportagem que eu vou botar. Assistam. Vou botar lá no Avar. Amanhã está no Avar já. Para vocês acompanharem isso. Então, a pergunta que eu faço a vocês, como fica esse embrólio jurídico? Para que lado vocês tenderiam? E, no caso, nosso amigo Matheus Meira, nós poderíamos marcar a história do direito no Brasil. Você sabe como nós marcaríamos, eu e vocês? Sabe como? Alguém sabe? Estão dormindo não, né? Alguém sabe como vocês marcariam? Vocês vão pensar que é brincadeira, mas é sério que eu vou falar com vocês, não é brincadeira não. É sério, não é brincadeira. Eu tinha essa vontade, como pós-graduado Lato Senso, título especialista em psicologia jurídica e o mestrado com a tese de imputabilidade, porque eu tenho muita vontade de fazer isso. Isso seria no campo do experimento, né? Do caso concreto. Eu gostaria, estão dormindo? Vocês não estão me ouvindo? Fala aí que estão ouvindo, não estão me ouvindo? Não estão ouvindo, Estão ouvindo, você. Eu gostaria, gostaria de que vocês assumissem comigo o ato corajoso. Matheus Meira estudar conosco e a gente recuperar ele para o seio social. Vamos. Já pensou? Topa. Matheus Meira vai estudar com a gente, a gente vai recuperar, entender ele, a mente dele. É brincadeira, não é sério, o pessoal é meio da risada, brinca, mas é sério. Entender a mente dele, entender a mente dele, compreender ele, entrar no mundo dele, fazer uma pesquisa profunda sobre isso, e a gente dizer amanhã ou depois que a gente fez uma terapia com ele, porque a terapia, sem brincadeira, falando sério mesmo, a terapia maior que você pode salvar a vida da pessoa é recolocar no meio social. Como é que você vai melhorar uma pessoa isolando ela de todo e tudo? A pessoa fica mais maluco ainda. Isso é uma coisa óbvia. Você só se recupera com o apoio da família, você tem o carinho da família e você tem o quê? Você tem uma vontade, é sério mesmo, o Vivaldo é o advogado dele, é meu amigo, embora o processo tenha segredo de justiça, não se fala, mas assim, esses pontos podem se conversar. Ele tem interesse de voltar, de estudar, e ele gosta muito de direito, o pai dele leva todos os livros de direito, ele estuda tudo, ele é intelligentíssimo. Ele praticamente é um médico, seis anos de medicina, ele é um médico, ele não esqueceu nada, tudo na cabeça dele. E ele quer ser jurista, quer voltar. Então a gente entender o mecanismo da mente dele, fazer com que ele volte a estudar e que ele volte ao Estado de ser um cidadão como nós, que pode andar livremente na rua, entre aspas, não oferecemos perigo à sociedade. Por que eu falo entre aspas, gente? Vamos fazer um raciocínio? Porque a lei diz que eu e vocês, e com certeza nós não oferecemos, não tenho dúvida disso, mas uma pessoa lá, que você está andando na rua, você nunca viu. A lei diz que ela está solta, porque ela não oferece perigo de ser um doido, um barrido, para ele meter uma faca. A lei diz isso, está dizendo isso a você. Você sente um transporte atrás dessa pessoa, do metrô atrás da pessoa, ou você anda no trânsito e cola com um carro junto dela ou uma moto, porque o Estado está dizendo, o Estado está dizendo que essa pessoa, ou porque ela nunca comecei nenhum crime, ou porque comecei e não foi descoberto, tira o surdo, no linguajar criminal, ou porque ela nunca comecei nenhum crime e o Estado também não pode invadir sua privacidade para saber nada sobre sua vida, lógico, o direito de liberdade seu. Então, está dizendo a você, está dizendo a você, você pode conviver a sociedade com aquela pessoa que ela não vai puxar a arma que é testigo na cara. E quando, na realidade, a gente vê que a gente encontra com pessoas que a gente não conhece, que a gente senta atrás no metrô, que a gente cruza na sinaleira, que a gente passa de junto no carro e que pode sim disparar vários tiros contra a gente e que pode sim nos dar uma facada igual a Matheus Meira. Matheus Meira tem um pré-conceito da sociedade, conceito antes, evidentemente, com razão, não tira a sociedade que tem sua razão, de que como ele comecei esse delito e o próprio Guido Palomo, vocês vão ver na entrevista que eu fiz e gravei a parte de Guido Palomo, o Guido Palomo diz o seguinte, que a tendência dele é voltar a delinquir e que seria um caso sem cura. Como eu sou um cara, uma pessoa humanista, eu não acredito que o ser humano não tem a cura, o ser humano tem sim, é só uma questão de oportunidade. Agora, quem vai dar essa oportunidade é que são elas. Até porque ele está forte agora, alto, e num surto dele para controlar é difícil. Então, quem vai dar essa oportunidade dele para ele ter um emprego? Quem vai dar oportunidade a ele para ele voltar a estudar? Certo? A gente tem que pensar isso. E outra coisa para vocês pensarem, eu acho que o curso de Direito também é a formação de humanistas. Gente, seriamente falando, estou falando sempre seriamente, mas estou falando mais ainda, com mais profundidade ainda. Ele sofreu bullying na escola com aquela gordinha. Gente, o meio de escola, e aí a escola vai do primário até o curso superior, é não comer um bullying com seus colegas. A irresponsabilidade é tamanha em fazer isso. Você está produzindo, possivelmente, uma pessoa com transtorno. que, por ato desumano, você está fazendo isso com a pessoa, e a pessoa pode se suicidar, pode ter uma neurose, um transtorno de pânico, uma coisa que fica só entre ela, está fazendo mal a ela, não é possível que você, como ser humano, deseje fazer mal à pessoa. E, na pior das hipóteses, você está confiando se ali é o que eles. E aí, nós vamos lembrar o caso de Relengo, o Edson, ele volta à mesma escola que ele estudou. ele tem uma ruptura com a realidade, é uma psicose. E ali, quando ele volta, ele não volta ao Edson grande, ele volta ao Edson criança. E ele começa a matar as crianças que fizeram bullying com ele. Gente, o bullying tem que ser extremamente combatido nas faculdades, nas escolas. é um trabalho que nós temos que fazer como juristas. Respondendo à pergunta do colega aí, com referência a... ele perguntou se a pessoa que já tem um transtorno mental, já está sendo acompanhada por um psiquiatra, por um psicólogo, se essa pessoa, ao cometer um delito por um surto, perseguir os tratamentos da consciência, e o Palombo, o psiquiatra utiliza muito, eu acompanhando os trabalhos deles, eu gosto de repetir o que ele está utilizando, e quando a gente repete uma frase que outra pessoa está utilizando para evitar plágio, e plágio está na moda aí, né? Plágio está na moda, na questão educacional, qualquer semelhança é mera coincidência, mas, eu repito as palavras para o professor do doutor Guido Palombo, há uma ruptura com a realidade. O psicótico ele tem uma ruptura com a realidade. O psicopata, não. Ele tem plena consciência na realidade. Ele pode estar, às vezes, numa linha limítrofe entre a loucura e a sanidade mental, mas a linha dele é limítrofe. Mas ele tem consciência na realidade. Então, voltando ao seu caso aqui, se a pessoa comece um delito por um surto, se no momento não tinha consciência dos atos que praticava, essa pessoa é iniputável, sem sombra de dúvidas. E aí, para vocês estudarem é isso. Estudem aí. Em psicopatologia existe um estudo chamado de estado crepuscular. Jurista, ser jurista é ser transdisciplinar. É estudar muito. Porque, senão, você fica frustrado para até ganhar dinheiro. Mas fica frustrado por não ter conhecimento. E conhecimento é o que enobrece o homem. Então, é o estado crepuscular. Hoje em dia tem internet, é fácil. Psicopatologia, estado crepuscular. Que é um estado que você tem de minutos a dias, semanas, até meses. E que você verdadeiramente não se lembra do que você fez. Você não se lembra. Você está anestesiado. Aí dizem que aquela que matou o japonês, que o nome dela é Elisa Matsunaga, do japonês, e a técnica é enfermagem, bacharel em direito. Ela depois cortou ele em pedacinhos, botou na mala do carro, o guarda parou ela, ela disse, não, eu vou desagrar uma encomenda ali, botou no mato, voltou, foi para o salão. Ela pode ter tido um estado crepuscular. E ter ficado nesse estado crepuscular, que é um estado de ruptura com a realidade, quer dizer, ruptura e volta, ruptura e volta, aqueles momentos durante muito tempo e depois até cai uma chamada de um esquecimento. É uma repressão do consciente para o inconsciente daquela situação. Pode ocorrer realmente esse fenômeno psicopatológico. É bom que vocês dão estudar no estado crepuscular. Nesse caso, sim. Se a pessoa teve um susto, ela é iniputável, sim. Não tenha dúvida nenhuma. Matheus Meira foi julgado errado lá em São Paulo? Porque foi julgado como iniputável? Não foi. Os jurados erraram. A justiça errou. Mas por que errou? Porque a justiça, às vezes, vai no clamor social. Ele tinha entrado no cinema e matava um bocadinho de gente. Como é que você ia sair dali para o hospital do psiquiatra? E ele dizia, ah, não teve punição. Então, ele ficou na cadeia. Na cadeia, ele colocou em risco outros detentos, do qual o estado é responsável por aquele cidadão que está na cadeia, e se colocou em risco. Tanto é verdade que ele deu as facadas no traficante espanhol e foi julgado aqui na Bahia, aí sim, nesse julgamento ele foi considerado iniputável. Há erros, sim, no julgamento lá de São Paulo. Não tinha dúvida nenhuma. Mas foi no calor, no clamor das emoções, no calor das emoções. A sociedade precisa de uma resposta. E aí, para quem vai fazer júri, que eu fiz vários júrios já de Matheus Meira nesses meus 20 anos de magistério superior, vários júrios de Matheus Meira, não sei mais, 50, tem vários vídeos aí dos meus alunos fazendo júri. E agora, esse trabalho que o pessoal está fazendo em outras faculdades de Matheus Meira e aqui também, sobre iniputabilidade, para quem vai fazer o papel do Ministério Público, que eu confio a ponta. É buscar que ele é imputável. Ele tem consciência dos atos que ele praticou. Então, ele deve responder normalmente como cidadão normal, embora tivesse uma psicopatologia. E para quem vai defender a tese de iniputabilidade, é a clivagem do ego. Bote aí para quem gosta de estudar. É a clivagem do ego. A clivagem do ego que é? É o ego partido. Metade do ego, que conclui aqui, metade do ego está com a ruptura com a realidade. matar alguém, matar alguém, matar alguém. E a outra metade, ele tem ainda consciência da realidade. Ele compra arma, ele entra no cinema, ele tem o desejo de matar. Mas não é normal, não é normal. Pelo menos vocês não pensam assim, nem eu. Ninguém, eu não penso em entrar no cinema para matar ninguém. E a gente não está ouvindo voz nenhum. Vocês estão ouvindo algumas vozes para matar alguém? Se estão, me falem logo para a gente encaminhar para um psiquiatra com certa urgência. Por favor, eu faço questão de levar vocês. Vou pegar em casa e levo um psiquiatra. Porque nenhum de nós está pensando nisso. Então, nós somos imputáveis se cometemos um crime. Lógico, se estiver pensando em matar alguém, matar alguém, matar alguém, matar alguém, matar alguém, com a ruptura da realidade, mesmo que o ego seja clivado, é partido, e uma parte esteja consciente concatenando as ideias, mesmo nessa situação, nós teremos o caso de iniquitabilidade. Diga, meu querido. Não, já respondeu a isso mesmo que eu queria saber. Já a pessoa preparar de chegar em casa, pegar uma arma, se preparar para ir para o local e disparar a arma das pessoas, mas eu entendi. Essa questão do privado do privado do ego é sempre muito problemática, muito questionável. Eu estava fazendo apresentações na época dos meus estudos das matérias de psicologia e também da pós-graduação e tive um colega que me perseguiu bastante, porque eu tinha barba, ele achava que quem tinha barba era de esquerda, não tem nada a ver, hoje você tem uma lã do Santos que tem barba e é de extrema-direita, defende Bolsonaro, não tem nada a ver, você vê que caiu todo esse conceito. Você tem barba e são do Centrão. Você tem barba e o Centrão, está vendo? Então, não tem nada a ver. E você tem o quê? Antigamente tinha esse preconceito, e ele era do Exército. E você sabe que as apresentações antigamente eram muito em sala de aula, hoje também são, agora que nós estamos nessa nova modalidade, que eu acho que vai vingar essa nova modalidade, não tem dúvida nenhuma. A tecnologia chegou e veio para ficar e vai ter que se aperfeiçoar cada vez mais nela. Mas voltando aqui, então o que acontece? Eu apresentava a clivagem do ego e o colega levantava a mão questionando a clivagem do ego e aí teve um dia que eu me aborreci com ele e disse, olha, você está me perseguindo porque as pessoas perguntam, são capriciores. Já lhe expliquei que a clivagem do ego que é o professor já acatou a minha tese e você está voltando a perguntar, querendo atrapalhar a minha apresentação. Você está realmente querendo me perseguir porque você é militar. E o militar, hoje em dia, o militar é uma pessoa preparada, estudada, né? Você significa uma vergonha. Eu faço esse vídeo e circulo na rede social que ele sabe que é ele que eu estou falando. Ficou meu inimigo, paciência, de graça, né? Porque às vezes tem bullying na faculdade e a gente tem que evitar bullying, né? Evitar bullying porque o bullying leva você o quê? A ficar mais com algum problema. Depois o cara perde a matéria por um bullying, vai cair uma depressão, alguma coisa nesse sentido. Então é bom evitar o bullying na faculdade. E ele fez esse bullying comigo, fazia bullying direto. tanto nas matérias que eu fazia de psicologia quanto na pré-graduação que ele acompanhou também. Lógico que, coitado, ele se sente imperializado porque ele é um medíocre com referência a mim, não tem dúvida nenhuma. E eu tenho a criticar, não gosto de perder a minha humildade, mas com ele perco mesmo porque eu me lembro como uma coisa muito nefasta. Já está explicado a clivagem do ego. Lógico que se você for promotor, você vai sair dessa clivagem do ego para dizer que ele tem a primeira consciência dos atos. Então é você entrar no trabalho do seu colega para tentar destruir o trabalho do seu colega, que aí é bullying mesmo, é uma coisa chata, é uma coisa absurda. Outro crime importante, aposto aí para vocês estudarem também sobre a questão da inutilidade, é sobre aquele do cartunista Glauco. Você se lembra, o cartunista Glauco e seu filho. e o rapaz que matou ele era esquizofrênico, era daquela seita que tomava um chá Santo Daime, anota aí uma coisa interessante para vocês estudarem. O Santo Daime que é uma coisa muito importante, aquele chá, não sei, é alucinógeno, nunca participei dessa religião, não posso dizer se sim ou se não, mas dá alguma alucinação, também não posso dizer se sim ou se não, teria que fazer um estudo mais detalhado das substâncias, cabe aí ao psiquiatra, mas se essas substâncias tem a ver com se elas vão acelerar a esquizofrenia, porque a esquizofrenia é a ruptura com resbalto. A pessoa esquizofrênica pode tomar aquele chá e interrogação. Eu não estou afirmando que sim ou que não, porque deveria, eu gosto de ser muito correto com as coisas que eu falo porque eu preciso estudar a ter base, mas eu vejo assim como informação superficial, sem uma análise científica, meio perigoso a pessoa esquizofrênica tomar um chá daquele e o resultado é que ele matou o cartunista Glauco, ele foi para a iniputabilidade, o juiz concedeu o regime de ambulatorial, que é um regime mais leve, que ele vai de manhã 8 horas e 12 horas ele sai do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e no outro dia tinha que voltar, só que ele não voltou mais. E aí, esses anos de droga, no mínimo, há uma comorbidade da esquizofrenia paralela com a morbidade são duas, duas situações mórbidas, psicopatológicas, dependência química, ele volta a consumir as drogas e aí vai precisar roubar, rouba, mata e aí depois vai para o regime fechado. Nesse regime fechado, na cadeia, ele entra em uma briga lá e é morto, esse rapaz é morto, é lamentável essa situação. Então, aí, no caso, eu penso, porque existe a política antimonicomial, para quem quiser estudar, botar na internet, política antimanicomial, que não é para ter manicômio, mas a última razão de ser é o manicômio, quando não tem jeito. No caso dele, eu penso que o juiz quer ser até humanista, quer ser uma pessoa até no sentido moderno, não é que seja ruim, ser assim é bom, é bom de ser sensível, e dê uma oportunidade a ele do regime, digamos assim, entre aspas, fazendo um comparativo, não é a mesma coisa, mas entre aspas, tipo um semiaberto, ele vai para o CAPS 8 horas, meio dia ele sai, e ele tem disciplina para cumprir esse regime, e não deu o regime, entre aspas, o fechado, ou seja, o confinamento dentro do HCT, Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, compulsoriamente, e ele não soube aproveitar o regime ambulatorial, matou de novo, aí a sociedade perdeu o sentido da tecnia, porque ele matou de novo, ele ia ir para o sistema do HCT, que deveria ter sido inicialmente cumprido no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, totalmente fechado, ele devia ter voltado para lá, ele não voltou, e resultado, considerado ele iniputável, outro erro, aí ele foi grosseiro, e lá ele entrou na briga, feriu alguém e mataram ele, é outro caso, outro caso, está sendo julgado agora, está sendo julgado agora, que é o caso do promotor Thales, bote aí, que se tornou ex-promotor, ele foi pegar a noiva há muitos anos, há 20 anos, e agora ele foi para a Júlia Popular, porque ele tinha foi privilegiado como promotor, perdeu o carro, confusão da nada, e passou até no Fantástico agora, ele foi pegar a noiva que tinha saído de um luar, parece que os caras abusaram ele lá, o bolírio com a noiva dele, estava armado, e aí sacou a arma, não sei se foi para se defender, elegei na defesa, possivelmente, e deu um tiro num cara, um morreu, o outro ficou com uma bala alojada até hoje, aquela confusão toda, e eu tinha um caso parecido, eu era muito jovem, saí do colégio, e um caso até de racismo, nesse caso, que a menina, a menina morena, e eles agrediram a menina, chamando ela, de todas as, cinco rapazes, eu e com ela, eu saí correndo, meu tio tinha um Fusca, para pegar uma arma, forte, que eu sabia que meu tio guardava aquela arma ali, mas meu tio deixou o Fusca, tinha viajado, o interior levou a arma, foi Deus que fez isso, porque senão quem estava na posição do Tales, hoje era eu, porque eu ia descer, mesmo assim eu desci com a faca, para pegar eles, não conseguia pegar eles, então aí o que acontece, esses irresponsáveis, que eu não sei mais, nunca vi mais, esses irresponsáveis, estão assistindo meu vídeo hoje, não façam mais isso não, porque vocês estão vivos por sorte, sorte mesmo, porque vocês estão vivos por sorte, e o crime de racismo é imprescindível, a menina está no vivo, mas quem sabe até, eu vou botar vocês, na cadeia, que é o lugar de vocês, está filmando aí, ao vivo, eu gosto de falar mesmo, que eu não tenho medo, dou a cara a tapa, porque eu sou jurista, sou advogado, não tenho medo da advocacia, não permite ter medo, e boto o mesmo a cara a tapa, porque foi um crime de racismo, com a menina, que estava comigo, e vocês, são sorte mesmo, estarem vivos hoje, não estão na cadeia de rodas, porque se eu achasse a arma, vocês iam tomar um tiro, na época, na época, hoje não, hoje eu não faria mais isso, hoje estou advogado, sou jurista, não sou mais um menino, então eu iria filmar no celular, iria procurar, aí eu, como educador também, tenho que falar com vocês, iria procurar um carro da polícia, iria procurar a imprensa, iria procurar a justiça, para que a justiça fosse feita no caso concreto, mas na época eu era um menino, e não tinha esse conhecimento, e agir com as mãos, com as próprias mãos, não aconselho ninguém a fazer isso, é filmar, é procurar um carro da polícia, é procurar um advogado, é procurar o Ministério Público, é procurar a polícia, é procurar a polícia, fazer a queixa, botar na imprensa, e punir as pessoas que estão erradas, então você vê o bullying, o que é que dá, então por isso, eu poderia estar no lugar do Fales hoje, o Fales eu poderia estar, estou sensível com isso, eu não acredito que ele tenha atirado, só se ele é maluco, atirado sem o cara fazer nada, o cara deve ter abolido com a namorada dele, e deve ter puxado a mão dela, quer dizer, não estou julgando o caso que eu não conheço, estou fazendo a hipótese acadêmica, a gente faz de conta que é, para ver como seria, a hipótese é uma coisa que a gente faz de conta que é, para ver como seria, a gente faz de conta que é, para ver como seria, a hipótese, uma coisa que não é, a gente faz de conta que é, para ver como seria, meu professor de Física me ensinou isso, isso é hipótese, então estou fazendo a hipótese, sem julgar o caso completo, que eu não conheço, não sou julgador, apenas academicamente aqui, então a hipótese é que poderia, a coisa que não é, se faz de conta que é, pra ver como seria. Puxado a menina lá, ele deve ser gritado que era promotor mesmo, e, na minha opinião, foi legítima defesa. Legítima defesa. Legítima defesa. Porque, a não ser se comprovado que o cara entrou numa festa, ou num luar de noite, e aí não gostou da cara de muito, começou a atirar. Aí é diferente. Mas eu acredito no bullying. No bullying, sim. E o pobre do Tales, estou dizendo aqui, não estou julgando se ele é culpado ou é inocente, mas eu digo que, por experiência, eu poderia estar no lugar do Tales hoje. Graças a Deus, foi Deus o nosso grande arquiteto que me tirou disso. Mas, eu digo que existe uma possibilidade, uma hipótese, de que ele tenha sido atacado. Ele passou legítima defesa, meu amigo, porque a gente já estudou o excesso o excesso culposo. Não vejo aí como ele ser condenado no júri. Perdeu o cargo de promotor, a vida dele é acabada. Então, eu aconselho a vocês que, em caso de um crime, nunca procurem o caminho da violência, nem a justiça com as próprias mãos. Lógico, não existe isso. Vocês são juristas. Vocês vão procurar a filmagem, lógico, para constatar. As testemunhas. Saem do local, procuram a polícia e procuram o Ministério Público, que vai correr atrás da justiça para o caso concreto. Essa é a atitude que eu, como educador, tenho que passar para vocês, que é do cidadão de bem. Está aí o Tales, a vida toda dele, acabada, e agora perdeu o cargo de promotor. Está como professor, mas se for condenado no júri, vai fazer as aulas de ônibus da cadeia? Fica difícil, né? Entendeu? Então, rapaz, eu me sensibilizo porque eu vivi uma situação que, em tese, parece, em hipótese, ser igual. Pode ser diferente. E aí também eu respeito as vítimas. A pessoa que está sem fazer nada, sem nenhuma agressão, e sofre uma agressão, é uma vítima que a gente tem que respeitar como direito humano, né? Agora, se agrediu, meu irmão, paciência, né? Paciência. Agora, querer só culpar o rapaz, eu também não estou fazendo juízo de valor. Estou atendendo, pelo meu caso, no comparativo. Posso mudar de ideia, assim, se os autos provarem diferente, ou puder ter acesso aos autos que possam fazer diferença, que é só análise acadêmica, certo? O Thales poderia ser considerado como um surto psicópico? Pode sim também. Na hipótese, ele viu a namorada ser agredida, ou ser vilipendiada, no seu direito, seja físico, ou seja, pode não ser físico, pode ser agressão verbal, e ele aí tem uma ruptura com a realidade momentânea, e ele aí faz aquilo, pode ser considerado também um inimputável por aquela situação, porque ninguém é obrigado numa situação de ação contra si, manter-se equilibrado. Eu mesmo, até pela minha descendência, eu fiz psicanálise, fiz cinco pós-graduações em psicologia, mestrado em inimputabilidade, fiz cursos de terapia, e hoje, evidentemente, por próprio conhecimento, a gente torna a pessoa melhor, mas eu tenho meus limites, eu não sei até quando o cara me agredindo, eu vou surtar, eu vou surtar. Então, peço, é bom a gente nunca agredir, nunca provocar, nunca brigar, porque a gente não sabe a outra pessoa, o limite dela, é bom a gente entender esse ponto do limite, porque se você é uma pessoa educada, trata de forma educada, através sempre do diálogo, você está forçando a pessoa também a ter esse diálogo com você. Se você passa para bullying, para agressão, você não sabe o que a pessoa pode ter, meu amigo. Eu, por exemplo, peço a Deus sempre, eu agora, por exemplo, você vê que eu sou psicanalista, mas fiquei preso no elevador, deu um bocado de murro na porta, vim para a rádio aqui, deu um bocado de murro na porta, vou ficar preso no elevador, pedi socorro, deu um bocado de murro na porta, aí veio o cara, calma, eu estou sem a câmera, eu estou sem a câmera, calma, não vou ficar dentro do elevador, não vou ficar preso, ficar calmo. Abrir mesmo na maca, aquela porta que fecha assim, ver o murro, porque eu sou ser humano. Aquela ação para mim, de ficar preso, é um constrangimento muito grande, e de medo também, você ficar preso ali, acontecer qualquer coisa, não sei. Aí você quer sair, então o ser humano tem suas limitações quanto às ações e reações. Então, para você ter esse equilíbrio, você tem que ter sempre ações propositivas, positivas, humanistas, de empatia, para com seus semelhantes, para que obrigue eles também a ter essa mesma posição com vocês. Porque nós não sabemos, e pito, aonde o ser humano é capaz de chegar. Minha mãe conta, meu tio já morreu, tinha um tio meu que morreu, ele gostava de ficar abusando, o ser humano é um animal, né gente? Ficar abusando o macaquinho, que ele vinha de brosta, todo dia fazia careta, ficar abusando. Aí, meu amigo, isso vai abusando o animal, o ser humano. Perdão, o animal é igual ao ser humano, então, ação e reação. O macaquinho está lá na dele, o cara estava abusando, não estava abusando, não estava abusando. Um dia, meu amigo, o macaquinho desceu, foi atrás dele, ele entrou em casa, se trancou no quarto, com medo. Então, ó, né, então, vamos parar de fazer esse bullying com as pessoas, que a gente faz as pessoas. A pessoa chegou com o cabelo azul, qual é o problema, gente? Eu vou dizer, cada um, enquanto você fizer uma atitude que você não prejudica a sociedade, nem os seus semelhantes, gente, temos que respeitar. A pessoa é uma afetiva, a pessoa é negro, a pessoa é chinês, né, eu vi aí, certas coisas, certos líderes internacionais, né, o vírus chinês, isso é absurdo, isso é criminoso, isso é racismo, né, eu vi aí também, negócio de cebolinha, o cara troca o R, o cara vem de outro país, a língua dele é diferente. Agora, você atacar, por exemplo, o governo chinês, não tomou as precauções com o Covid-19, é outra coisa, porque uma coisa é o governo, outra coisa é o povo, o povo tem que ser respeitado. Muitas vezes, o povo é contra o governo, né, mas está ali oprimido, no caso, do regime chinês, e até de outros regimes também. Então, a gente respeitar as pessoas nas suas raças, nos seus créditos, o cara pintou o cabelo de azul, o que é que tem? Nada. Pintou o cabelo de vermelho, você não pode pintar alguma lei que proíba isso? Não. Agora, você, por exemplo, chegar para assistir uma aula de sunga, aí você está ferindo o pudor das outras pessoas, você está ferindo, você tem que ser enquadrado, que não pode ser, certo? Certo lugar de short não permite, tem que usar a calça comprida, entendeu? Então, esse ponto de equilíbrio de respeitar, a minha mensagem para vocês é essa, respeitar outra pessoa, ter empatia com outras pessoas e ser uma pessoa humanista, porque amanhã ou depois você está naquela posição daquela pessoa, naquela posição daquela pessoa, entendeu? Então, você tem que respeitar. Eu tive problemas também na pós-graduação que uma professora disse, vou dizer o nome, ah, o problema é seu, você se, para mim, disse mesmo, literalmente, e eu fui muito educado com ela, porque eu sou uma pessoa do cara, mas está certo, você só disse isso, mas está certo, só que eu gravei, só disse isso, eu gravei, eu também sou professor, você vai ver o que é bom para a pessoa, simplesmente, ela saiu da faculdade, certo? Mas vamos lá. Então, alguma dúvida aí sobre a questão da imputabilidade? Então, é importante que vocês tenham que o ser humano, a mente da gente é muito frágil, a gente não sabe os problemas que as pessoas estão passando, então vamos tratar as pessoas com humanismo, com consideração, sem o bullying, para evitar os surtos psicóticos das pessoas, que às vezes é ação, reação. Outro ponto importante aí para vocês pesquisarem também é o caso de Miguel, que eu vi hoje, de ontem, aliás, não é que eu vi em entrevista, não foi? Botou o carro lá, saiu, bateu no carro, não foi confusão danada, da Sari, Sari Real, não sei. Está se discutindo a questão do racismo, bote aí, está se discutindo a questão do dólar eventual, da culpa consciente, da culpa negligente, e se pode até estudar em viatros, aí forçar a barra, não sei aí, cada um é que vai decidir, vocês é que decidem, vocês somente pensantes, poderia ser um caso de inimputabilidade, se é uma pessoa meio desligada das coisas, com alguma ruptura, não diria total da realidade, mas pelo menos parcial, se houver uma ruptura parcial da realidade, você pode ser considerado semi-imputável, imputável, você tem total consciência do lado dos atos que faz e vai responder, na prisão normal, se for condenado, semi-imputável, você pode ter uma redução, e se seu quadro se agravar, em alguns casos, pode até ser levado para o hospital de vitória e tratamento psiquiátrico, e inimputável. No caso da Sari, Sari Real, a gente não vai dizer inimputável, é forçar um pouquinho a barra, não sei se vocês concordam comigo, mas cabe analisar, vocês analisam aí, se pode ser um caso de... Mas eu acho que seria mais assim, semi-imputável, ela não teve noção da realidade, perdeu naquele momento aquela noção, pode ser racismo, pode ser dólar eventual, pode ser culpa consciente, e pode ser negligência, culpa por negligência, imperícia não, no caso dela, imprudência, aí vocês podem analisar também, porque ela apertou o elevador, a negligência é uma não-ação, a imprudência já é uma ação mais acima do permitido, apertar o botão com o menino dentro, é uma culpa já imprudente, se bem que o crime de culpa no Brasil é uma pizza, se entrega as cestas básicas, não dá em nada quem perdeu a vida foi quem perdeu, eu sou contra, eu sou humanista, sou garantista, sou revisionista, eu acho que tem que revisar todas as ações judiciais, sempre, para sempre se buscar se há possibilidade da inocência ou a diminuição daquela pena, mas sou de uma lei mais justa, o crime culposo, em alguns casos, deve ter sua pena aumentada, em alguns casos, em outros casos não, mas em alguns casos tem que ter sua pena aumentada, nesse caso, um crime culposo que levou à morte, você entregar as cestas básicas, aquelas situações do crime culposo dos juizados, tem a paciência, ou da justiça mesmo criminal, que leva o crime culposo, eu não concordo, pessoalmente, acho que nos Estados Unidos, por exemplo, o cara que asfixiou Floyd, George Floyd, culpou-se 25 anos de cadeia nos Estados Unidos, na Minasota, no estado de Minasota, esse é o estado lá dos Estados Unidos. Gente, ficou alguma dúvida aí, alguma coisa que a gente possa trabalhar por hoje? Eu vou deixar toda a revisão lá, eu vou deixar esse caso dos chifopagos, que são os irmãos, né, que nascem juntos, eu vou deixar essa aula de hoje, Ineputabilidade, Ineputabilidade cai, também alguns assuntos importantes, principalmente do júri, e eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, eu gostaria que vocês, muito de coração, um trabalho que a professora Kátia faz, eu gostaria de prestigiar esse trabalho, junto com a outra professora, que é minha amiga, Ana também, gente boa, é evangélica também, a pessoa humanista, eu gosto muito dela, elas estão fazendo a live agora, há oito horas, então eu gostaria que vocês participassem a live delas, que para poder também ter esse conhecimento o mais amplo possível, transdisciplinar, com atividades complementares. Ficou alguma dúvida, gente, aí hoje? Não, não. Dormiram, gente? Tranquilo? Então, vou participar dessa live aí, a autora Evelene, e minha amiga. Vamos participar dessa live aí, e eu vou deixar, assistam o vídeo de revisão completo, é uma hora e pouco, é legal, viu? E esses assuntos que eu falei aí, que vocês quiserem, aqui nas férias, eu estou à vontade, nós vamos ter curso de férias, curso de extensão, eu não paro, tá bom, meu amigo? Jesus abençoe vocês, uma boa, uma boa Ava e três, quero assistir em boa nota na Ava e três, hein? Estou contando com vocês, não deixem de assistir a revisão, amanhã eu vou postar tudo no Ava, pegue direitinho lá. Jesus abençoe, irmãos, um abraço, fico com Deus, um abraço, e bom assistir em live, Não esqueçam, um abraço, tchau. Professor, diga, meu querido. Uma curiosidade, penal dois e penal três é o senhor que dá? Acredito que sim, dependendo do meu horário, acredito que sim, vou ser eu que vou ministrar essas aulas. Segundo semestre, penal dois. É, porque vai ter, tem divisões com outros professores também, por causa dos horários, né? Mas eu acredito que eu vou, eu vou dar muitas matérias, a gente vai ficar juntos aí, não se preocupa não, a gente vai ficar juntos. Entendeu? Juntos e filhos, um abração. Carlos, você chegou agora, Carlos? Terminamos, Carlos? Terminamos para assistir a live da professora Kátia, e da professora... Oi, professor, boa noite. É, estou chegando agora. Assistir a live da professora aí, viu? Isso, é, professor. Um abraço. Depois você vê o vídeo da aula de hoje, foi legal. Um abração. Tá bom. Fica com Deus. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.